Quando eu chego em casa Você está tão bonita Você traz a pata-cola, eu tomo Você bota a mesa, eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo Você, você não está entendendo nada do que eu digo Eu quero ir embora, eu quero dar um bola E quero que você venha comigo todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Eu me sento, eu fumo, eu tomo, eu não abro Você está tão curtida Eu quero tocar fogo nesse apartamento Você não acredita Traz meu café com suíta, eu tomo, bota a sobremesa Eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo Você tem que saber que eu quero é correr com o foguete Eu quero ir embora, eu quero dar um bola E quero que você venha comigo todo dia, todo dia Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo Eu tomo, eu tomo, eu tomo, bota a sobremesa Eu tomo, eu tomo, bota a sobremesa Eu tomo, eu tomo, bota a sobremesa